E aí pessoal, eu tô fazendo hoje uma feijoada hoje, o tempo que tá chuvoso, frio pra caramba, aí pega bem a feijoada, né? Tô com um kit de feijão aqui, já tenho os ingredientes da feijoada aqui com preta, já. Aqui tem a linguiça que eu comprei, e pronto a feijoada mesmo. Já vem com preta já. Aí eu coloco na água pra fermentar a linguiça separada e esse ingrediente separado também. Aí pra tirar bem a gordura, né? Pra não fazer mal as pessoas, porque a gordura não faz bem, muito bem saudável não. E aí pessoal, eu tirei da embalagem, tá aqui. Aí a linguiça também que eu comprei pra colocar na feijoada, é bem coisa, tá? Na feijoada bem, umas 5 pessoas aí, 4 pessoas. E aí eu vou mostrar pra vocês a forma que eu faço. Porque a maioria faz do seu jeito, né? Mas, vocês acompanhem aí a maneira que eu vou fazer. Vem, tem uma pimentinha aqui, a folha de louro. O louro tá muito caro, a folha dele, tá? Porque é o tamazinho da folha que vem. Eu gosto de colocar o vinagre, também o limão também, pra tirar a gordura, o excesso de gordura. Aqui tem torrentes de porco, pezinha, costela, aí eu coloco o limão e o vinagre. Da mesma forma, eu coloco na outra linguiça, na linguiça também aqui. Tá na panela separada. Limão e o vinagre também aqui. Aí eu vou fermentar de 3 a 4 vezes, eu vou colocar a água fora e coloco o feijão. Quando o feijão tiver quase cozido, pré-cozido, aí eu coloco. Aí fica ótimo. Esse aqui eu vou colocar e vou deixar 5 minutos. A linguiça vai 5 minutos também. Senão pode cozinhar muito, né? Esse aqui eu vou deixar 5 minutos. Aí assim que passar 5 minutos, aí eu vou e coloco a linguiça e deixar mais 5 minutos. Então, se não derreta, esse aqui é mais duro que a linguiça. Ok? Agora, por último, eu vou colocar a linguiça, que é mais macia, aí pode ficar de 4 a 5 minutos. Aí vocês podem desligar e temperar, que já tá na hora, tá no jeito. Então, se colocar tudo junto, é desmancha. É desmancha tudo, porque aquela outra parte era mais dura, né? A linguiça é mais macinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coloca a tebola primeiro, assim que dourar, eu coloco o alho. Agora, eu coloquei o alho, tá? Agora, eu coloco o alho. Então, a parte melhor chegou, então? Então, falou, então, um grande abraço, tá? Falou, tchau. Então, deixa o joinha pra nós, não, tá? Tchau. 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 Se inscreva no canal.